Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que solte a nossa Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Eu também Tô querendo você Tô querendo você Eu não duvido não Que não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que solte a nossa Que solte a nossa Que solte a nossa Se o amor bateuola Me doing Eu também Eu também Eu Eu também